E dizada Esse é o Didi Luan, o mágico dos baile Respeito mágico, caralho Olha que foda, mas louca Elas são trepadeiras Nem acabam, mas segundo ela Já que é data e cirando esse clima envolvente As novinhas da baixada É maior voto, as novinhas da zona sul É maior voto, as novinhas da zona norte É maior voto, as novinhas da zona oeste É maior voto, as novinhas da leste É maior voto, é maior voto É maior voto, as novinhas da zona do Didi É maior voto, as novinhas da zona do Didi É maior voto, as novinhas da zona do Didi É maior voto, as novinhas da zona он Sem wentro É maior voto, as novinhas da zona do Didi